Glória a Deus, meus irmãos, a parte do Senhor Jesus, estamos juntos no canal da benção, canal Leoclésio Pedro, canal da família, família abençoada por Deus, glória a Jesus, estamos juntos, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Aperta o nome vermelhinho, se inscrever, depois aperta o sininho, no final deixa o joinha, glória a Deus, deixa o seu joinha, joinha é muito importante para o canal, tá certo? Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar junto comigo todos os dias, tá bom? Todos os dias, é, vídeo diferente, tá certo? Você que já é inscrito, não esqueça, deixa o like, o joinha, tá bom? Deixa o seu like, não esqueça, glória a Deus, meus irmãos, a palavra do dia se encontra, aleluia, glória a Deus, se encontra no livro do Salmo, Salmo de número 27, Salmo de Davi, oh glória, como é bom meditar no Salmo de Davi, 27, a confiança em Deus e anelo pela sua presença, Davi, aleluia, confiava em Deus, glória a Jesus, vamos ler a Bíblia, Salmo 20 e 7, primeiro, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, da minha vida, de quem me recearei? Quando os maus feitores, meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim, para comerem a minha alma, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me encercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, em Deus eu confiaria, uma coisa eu pedi ao Senhor e a busquei, que possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo, aleluia, glória a Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, sua palavra é fiel, é verdadeira, é digna de toda aceitação, ô meu Deus, ô meu Pai, fala conosco nessa manhã, fala com teu povo aí do outro lado, Senhor, através da tua palavra, através da Bíblia, que é a tua palavra, Senhor, fala com esse homem, fala com essa mulher, fala com essa pessoa, não importa a idade, do outro lado, que nada vem impedir, Senhor, perdoe meus pecados, perdoe minhas falhas, que nada vem impedindo o Senhor falar com cada um de nós, Espírito Santo da verdade, esclareça o mistério desta palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, meus irmãos, salvo de Davi, Davi confia em Deus, glória a Deus, Davi começa dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, ô glória, quem está com Deus, está na luz, né, quem não anda com Deus, anda em escuridão, anda nas trevas, porque a Bíblia diz, que Deus é o Pai das luzes, glória a Deus, onde Deus habita, não existe sol, não existe luz, Ele mesmo é a própria luz do céu, aleluia, o céu tem a sua própria claridade, que é a claridade do próprio Deus, ô glória, então, Ele é a nossa luz, Ele é a luz que clareia a nossa vida, aqueles que confiam em Deus, é clareado por Ele, está certo, aleluia, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, ô glória, Deus é a nossa salvação, Deus é o nosso tudo, aleluia, graças a Deus, o Senhor é a minha força da minha vida, está vendo, Davi, Ele diz na sua palavra, o Senhor é a minha força, a minha salvação, Deus é a nossa força, quando você está fraco, quando você está desanimado, a força de Deus é quem nos sustenta, porque somos pó, somos cinza, somos fraquinho, mas a força do nosso Deus é poderosa, é poderosa, para sustentar você, sustentar a tua família, sustentar o teu, os teus da tua casa, tá bom, glória a Deus, quando, aleluia, a força da minha vida, de quem me recearei, está vendo, Davi, ele confiava sempre em Deus, como é bom o homem, a mulher, confiar em Deus, para ser abençoado, para ser direcionado por Deus, é maravilhoso, meus irmãos, quando os mal, aleluia, quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos investirem contra mim, para comer a minha, minhas carnes, tropeçarem e caírem, está vendo, ainda que o inimigo se levante contra você, vai tropeçar, vai cair, em nome de Jesus, não vai ter força, não vai ter, aleluia, força para ir de encontro contra você, Deus está sempre te livrando de todo o mal, amém, graças a Deus, a Deus, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria, está vendo, ainda que o exército venha cercar de pessoas querendo te destruir, o teu coração tem que estar em paz, aleluia, não tema, Deus está sempre com você, Deus está sempre te guardando, somente, creia, confie nele, para que ele possa trabalhar por você, está bom, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que as guerras se levantassem, contra mim, nele eu confiarei, oh glória, Davi foi homem de guerra, ainda que as guerras se levantassem, ainda que os exércitos de guerra fossem contra Davi, para guerrear, aleluia, Davi confiava somente em Deus, Davi sempre foi vitorioso, Davi sempre venceu guerra, homem de batalha, Deus estava sempre guerreando, por Davi, oh glória, como é bom confiar em Deus, Deus guerreia por você, Deus guerreia por você, não importa, aleluia, tempestade, as lutas, aleluia, os exércitos do inimigo têm se levantado, contra mim a tua vida, mas Deus está sempre guerreando, o Senhor dá ordem aos seus anjos, para guerrear, contra mim, aleluia, contra os adversários, para nos guardar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, exército de Deus está guerreando, em prol da tua vida, exército espiritual, aleluia, e sempre vence, sempre vence a batalha por nós, glória a Deus, glória a Jesus, Davi também pedia, pedia a Deus, uma coisa peço ao Senhor, e buscarei, que possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, está vendo, para contemplar, oh glória, para contemplar a fogosura do Senhor, e aprender o seu tempo, oh glória, como é bom estar na casa de Deus, para aprender, para aprender no templo, a palavra de Deus, você que não é evangélico ainda, procura uma igreja evangélica, para você aprender mais a Bíblia, estude a Bíblia, procura uma igreja evangélica, porque tem pessoas, capacitada, para ensinar a palavra, e para você crescer, no conhecimento, e na graça de Deus, aleluia, a Bíblia diz, o próprio Deus se levantou, usou a boca, de um profeta, e diz, o meu povo, peca, o meu povo, erra, por não, ler, as escrituras, você erra, por falta de conhecimento, glória a Deus, Deus usou o profeta, e diz, o meu povo, peca, por falta de conhecimento, quem não lê a Bíblia, quem não lê a palavra, falta de conhecimento, né, lê a Bíblia, seja curioso, procure ler, aleluia, e o Espírito Santo de Deus, vai esclarecer a verdade para você, por isso que Jesus disse, olha, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, glória a Deus, quando nós conhecemos a verdade, vai criar em nós, um temor no nosso coração, aleluia, você vai evitar de pecar, vai evitar falar palavrão, vai evitar de ficar nervoso, vai ter um controle, porque o Espírito Santo vai começar a fazer morada dentro de você, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo não habita em templo sujo, você é o templo do Espírito Santo, mas para ele morar em você, você tem que aprender da palavra, você tem que se esvaziar de tudo aquilo que não agrada a Deus, tá bom? Lê a Bíblia, procura uma igreja evangélica, você que não é evangélico ainda, né, procura uma igreja, seja curioso, conheça a verdade na Bíblia, não é praca de igreja, não, não, não estou falando de praca de igreja para você não, conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus, seja curioso, seja uma pessoa sábia na palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você, esta é a palavra de Deus, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus, vou orar por você, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado pela tua palavra, meu Deus, abençoe este homem, esta mulher, esta pessoa, que já é inscrito no meu canal, Senhor, em nome de Jesus, concede as bênçãos celestiais, que esta pessoa possa entender o mistério da tua palavra, Espírito Santo da verdade, faça morada no coração dele, no coração dela, em nome de Jesus, meu Deus, realiza uma grande obra na vida dessa família, na casa, aleluia, na esposa, nos filhos, no esposo, meu Deus, repreenda o mal, repreenda a fúria, Senhor, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, o inimigo quer destruir os casais, as famílias, os filhos, a esposa, mas em nome de Jesus eu repreendo, Senhor, os embaraços, e procura, diz, aleluia, que procura, meu Deus, fazer o mal a essas famílias, eu repreendo em nome de Jesus, vai desfazendo toda a obra do mal, meu Deus, meu Pai, seja conosco, nos dá um dia abençoado, continua nos abençoando, repreende a fúria, inveja, olho grande, tudo aquilo, Senhor, ao contrário, que se levanta contra as nossas vidas, eu repreendo em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada, ô meu Deus, ô meu Pai, abençoa, abre as portas de emprego, cada pessoa que é inscrito no meu canal, necessita de algo, se eu possa abençoar naquilo que eles necessitam, naquilo que eles precisam, meu Deus, meu Pai, eu já contemplo milhares, milhões de pessoas inscritas nesse canal, abençoa os que são inscritos, abençoa os que vão se inscrever, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ô Pai, seja conosco, para a glória de Deus, amém? graças a Deus, você que já é inscrito, deixe o joinha, não esqueça de deixar o like, você que não é inscrito ainda, você pode deixar o like, mas é bom que você se inscreva, aperta o nome vermelhinho, se inscrever, depois ativa o sininho, depois do sininho o joinha, tá bom? em nome de Jesus, tenham de abençoar, finalzinho do vídeo, fique todos com Deus, ô glória a Deus, aleluia, graças a Deus.